O projeto de geração saudável promovido pela Ordem dos Farmacêuticos está a levar às escolas informação sobre saúde, alimentação e sexualidade. Esta iniciativa está a dedicar especial atenção ao coração. Por isso mesmo, um grupo de alunos foi visitar a unidade de cardiologia do Hospital Garcia da Horta em Almada. A Filipe Acosta acompanhou esta visita. Hoje o doente está saudável, mas infelizmente há muitos casos de pessoas que sofrem de enfarte do miocárdio. São muitos os casos que chegam já demasiado tarde aos hospitais. Por isso mesmo, o projeto Geração Saudável está hoje a promover aqui no Hospital Garcia de Horta uma ação de formação para este aluno do 6º ano da escola Dom Luís Mendonça Furtado do Barreiro, para eles perceberem quais são os sintomas e como agir perante a situação de um enfarte do miocárdio. Eles estão aqui a ver neste momento o André, que é um dos formadores deste projeto, a fazer um ecocardiograma. André, vou só lhe perguntar, está perfeitamente saudável? Espero. Este projeto está a levar a muitas escolas a ações de formação no âmbito da alimentação, da sexualidade e também da saúde. E este ano privilegiaram o tema do coração. Sim, também. Este ano tivemos a previúes de estarem associados à APIC. A desenvolver também um pouco este tema do coração. E o que estão a explicar aqui a estes alunos? Todo o processo que é necessário para estudarmos o nosso coração e para verificar se estamos bem ou não de saúde e se é necessário fazer algum tipo de exame ou alguma intervenção. É importante promover junto destas gerações mais novas a noção do que é um problema de saúde e como agir. Claro, eles são o nosso futuro, portanto é bom começarem desde cedo a terem estas pequenas noções e vai ser bom para eles. Agora temos aqui o GS, que é a mascote deste projeto Geração Saudável. Neste momento é que esta jovem está com o estetoscópio a ouvir o coração aqui do André. Como é que lhe chamas? Adriana. Então, já alguma vez tinhas pegado no estetoscópio? Já. Como é que está o coração do André? Estás a ouvi-lo bem? Eu não consigo ouvir. Ela não está a conseguir ouvir é porque o estetoscópio não estava no sítio certo e agora? Agora ou é. E então, está a bater-me de forte? Mais ou menos. O que é que tu soubeste aqui nesta ação de formação? O que é que aprendeste sobre o infarto do miocárdio? Quais são os sintomas? Dor no peito, dor no braço. E como é que se deve agir se estiveres ao pé de alguém que tenha estes sintomas? Ligar para o sentido doce. Porquê? Para que a situação não se alastre. Muito bem. E tu? Como é que tu te chamas? Rafael. Rafael, conta-me lá. Já sabias alguma coisa sobre o coração, sobre esta questão do infarto? Mais ou menos. Estivemos a estudar nas aulas, por isso já estávamos mais ou menos informados. Por isso, o que é que tu aprendeste? Aprendi como tratar o infarto, quais são os sintomas, o que devemos fazer, quantos sentimos e o que é que acontece cá dentro. A gordura entra nas artérias e depois provoca estes problemas no coração, não é? Sim. E este ecocardiograma, isto é muito difícil de fazer? Mais ou menos. O doutor Helder Pereira é o responsável do serviço de cardiologia aqui do Hospital Garcia de Horta. É importante que estas gerações mais novas tenham a noção de como se detectar os sintomas de um infarto, até porque podem ajudar a salvar uma vida. Exato, é muito importante. Para já, estamos a dar formação em termos de prevenção do infarto, que é um aspecto importante. Por outro lado, estamos também a explicar-lhe o que é o infarto, quais os sintomas e, sobretudo, o que é que se deve fazer. E é muito importante saber que se deve ligar para o 112, porque há hospitais que são especialistas em tratar o infarto e só ligando para o 112 é que o INEM nos leva para esses hospitais. A pessoa, quando tem sintomas sustentivos de infarto, que é uma dor no peito, uma dor forte, não deve ir para os seus próprios meios para o hospital, porque pode chegar a um hospital que não é especializado e depois perde-se muito tempo. Agora vamos então relembrar os principais sintomas de um infarto. Os sintomas são habitualmente uma dor no peito, às vezes descrida como um peso ou um aperto, pode irradiar para as costas, para os braços, para o pescoço, por vezes acompanhados de náuseas e de vómitos. E que causas é que estão na origem destes infartos do miocárdio? Ao longo da nossa vida, o estilo de vida que temos, uma vida sedentária, o tabaco, uma má alimentação, e então a gordura vai se acumulando nas artérias. E num dado momento pode ocluir essa artéria. E, portanto, a artéria há que abri-la tão rápido quanto possível, de forma a coração recuperar. Se nós tratarmos quase de imediato a artéria, a abrir-nos, através da angioplastia, que é o melhor tratamento atual para o infarto, conseguimos recuperar completamente o coração. Depois de termos visto quais os sintomas a que se deve estar atento perante um infarto do miocárdio, estamos então agora na sala de hemodinâmica, ou seja, quando um doente é diagnosticado com este infarto, vem para esta sala para esse infarto ser então tratado. Vou interromper aqui a pequena aula que o Dr. Hugo Vinha está a dar a estes alunos do projeto Geração Saudável, alunos que vêm da escola do Barreiro. Sr. Doutor, uma pessoa teve um infarto do miocárdio, vem para esta sala. Aqui o que é que lhe é feito? Aqui o que é feito é a desobstrução da artéria responsável pelo infarto. Ou seja, em primeiro lugar, a confirmação da obstrução. Há, habitualmente, um infarto que está associado a pelo menos uma obstrução, pode ser uma oclusão completa ou não. É feito o diagnóstico e, de imediato, a revascularização. Isto é, a abertura da artéria com a dilatação com um balão e, depois, habitualmente, a colocação de uma malha metálica para manter a artéria aberta. Ora, aqui temos a nossa mascota do GS, que felizmente não tem nenhum infarto do miocárdio. Estes últimos dias têm sido complicados. Há muita gente a surgir-vos aqui com infartos do miocárdio. Ou seja, pessoas que estão com hábitos de vida nada saudáveis. É, habitualmente, digamos que, em indivíduos jovens, aquilo que predomina mais, para além do colesterol, é o tabagismo. E é, digamos, quase constante o fator de risco presente neste grupo etário. Como é que te chamas? João. João, então, já sabes tudo sobre o infarto? Sim, quase tudo. Lá em casa há hábitos de vida saudável? Sim. Os teus pais não fumam? O meu pai e a minha mãe fumam. Então, o que é que lhe vais dizer agora? Pode deixar de fumar. Porque é que pode acontecer? Pode acontecer um infarto e seria muito mal. Muito mal. Como é que tu te chamas? João. João. Então, perante um infarto, o que é que tu deves fazer? Se estiver com outra pessoa, ligo imediatamente para o 112, digo onde estou, se a pessoa é nova, velha. A lição está bem estudada. Estes alunos já sabem quais são os sintomas a que se deve estar atento e depois quais são os procedimentos médicos perante um infarto do miocárdio. Na nossa próxima intervenção, vamos estar então na unidade de cuidados coronários, onde vamos falar com uma doente que sofreu de um infarto.